Você sabe quais são os desafios nutricionais que os idosos estão sujeitos em tempos da pandemia de Covid-19? Eu me chamo Gilciane Ciorlin, eu sou doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Nutrição da Universidade Federal de Santa Catarina e em colaboração com professoras e alunas do programa, realizamos um estudo sobre os principais desafios nutricionais que os idosos estão sujeitos durante o isolamento social da pandemia e as possíveis intervenções nutricionais que podem ser realizadas no atual contexto. O artigo foi publicado na sessão especial Fome, Nutrição, Alimentação e Covid-19 da Revista de Nutrição de Campinas e o estudo consistiu em uma busca da literatura das principais bases de dados sobre a temática, considerando principalmente as orientações oficiais e exemplos de estratégia de outros países e a partir desses documentos e estudos encontrados, discutimos os principais fatores biológicos e ambientais relacionados ao risco nutricional, como por exemplo a insegurança socioeconômica, que é um fator que pode influenciar a aquisição de alimentos, a necessidade de apoio aos idosos nas tarefas e nas refeições diárias, as principais questões do processo de envelhecimento, como as alterações das necessidades fisiológicas, nutricionais, o hábito alimentar, entre outras mudanças. E além disso, apresentamos o que está sendo realizado neste contexto de controle de contágio de Covid-19 para minimizar o risco nutricional, revisando algumas estratégias importantes, como por exemplo as principais recomendações alimentares para os idosos, a sugestão de um aconselhamento nutricional individual ou familiar sobre as escolhas alimentares para a manutenção desse estrado nutricional e por fim, alguns exemplos de estratégia a nível mundial e governamental que poderiam ser implementadas. A realização desse artigo teve um apoio financeiro da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior a CAPES e esse artigo pode ser acessado no site desse periódico. Esperamos que você tenha uma ótima leitura. Legenda Adriana Zanotto